A Alitalia avança com o processo de falência. O Conselho de Administração da Companhia Aérea pediu esta terça-feira ao Governo a nomeação de um ou vários administradores de solvência, tendo em conta a grave situação económica, patrimonial e financeira da Alitalia. A decisão já era esperada depois dos trabalhadores terem rejeitado o plano de reestruturação que previa a recapitalização em 2 mil milhões de euros, mas também centenas de despedimentos e cortes nos salários. Segundo fontes, a companhia perde 1 milhão de euros por dia e poderá ficar sem liquidez ainda durante o mês de maio. O Governo italiano descarta a nacionalização, mas discute a hipótese de conceder uma ajuda de emergência de 400 milhões de euros. Caberá aos futuros administradores determinar se a companhia poderá ser vendida ou se será desmantelada.